Se você ainda não conhece o restaurante Vale dos Carajás, você tem que conhecer. Hoje eu vou dar a missão para uma pessoa muito especial para fazer algo muito especial neste último dia de Festival Gastronômico. Ele já está por aqui, o Ronaldo, ao lado do chefe Fábio. Ronaldo? Renato. Renato, perdão. Renato Maria. Renato já está aqui ao meu lado. E olha, eu disse que eu vou te dar uma missão muito... Oh, sim, 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 sim. O Renato, ele já é empresário, ele socializa aqui, ele já é muita coisa, mas eu duvido que você já foi repórter por um dia. Já foi? É, eu não vou falar nem que sim, nem que não, mas eu dou conta de desenrolar, hein, gente? E nós vamos descobrir agora por que ele vai ser o repórter por um dia aqui da Webcidade e vai contar para a gente o que você vai aprontar, Renato. Agora é contigo, amor. Então, pessoal, meu nome é Renato Marinho, quero apresentar para vocês o meu restaurante do Dr. Fábio, que é o chefe nosso de cozinha, e do Pedro Neto, que também é nosso sócio do restaurante Vale do Escarajá, que fica localizado em frente ao alojamento da Vale, na entrada de Canandos Carajá, quem está chegando de Parauapebas. E hoje eu vou te mostrar agora o que nós temos também, que é, além do almoço, o rodízio de pizza todo dia. O único rodízio de pizza que nós temos aqui em Canandos Carajá, tá? Simplesmente, simplesmente, por R$ 49,90, você tem rodízio de pizza, petisco e massas e refrigerante, tudo incluso nesse restaurante. E almoço também, à vontade, por R$ 59,90 ou no quilo por R$ 79,90. Tio Fábio, conta pra mim, Tio Fábio é meu chefe, viu? Ele que manda na cozinha. Lá só sai comida boa, porque é o Tio Fábio que faz. Imagina, imagina, tem uma equipe maravilhosa. Tudo bem, pessoal? Sou o chefe Fábio Nero, chefe sócio também, junto com o Renato e o Pedro Neto, que não se faz presente. Nós estamos aqui em nome do restaurante Vale do Escarajá, para poder dar essa mini degustação de fatia de pizza, né? E aqui vai estar o nosso QR Code, para o pessoal estar acessando e tendo lá o nosso cadáver e fazer o seu pedido. Então, nós vamos entregar agora essas pizzas para o pessoal dessa festa maravilhosa que está acontecendo aqui em Canaã do Escarajá. Vem com a gente e acompanha, viu? E procura saber qual é o sabor para cada pessoa que vai comer elas e vai saber. Eu aceito crítica para me melhorar, o nosso restaurante melhorar. Por quê? Porque a crítica, para mim, é a melhor parte que tem do nosso restaurante. Se gostou, elogio, é bom. Mas a crítica, a gente tem ela como uma delicatência, um incentivo para melhorar. Vamos lá, tio Fábio? Vamos sim. Então, vamos lá, chefe? Bora, bora lá. Escarajá, qual o seu nome, amigo? Eloy. Eloy, eu queria que você ganhe o Escarajá da nossa pizza e falasse se você gostou ou não gostou. Esse aqui é o chefe, Eloy. Bora, bora. Por acaso, nós encontramos ele aqui. Ele é o melhor elogiador ou o melhor crítico, viu, gente? E eu quero que seja verdadeiro, tá? Tá muito bom. Tá muito bom. O que você achou? A massa, do recheio? Qual é o... Massa fina. Dei sorte de pegar uma calabresa, que eu gosto pra caramba. Queijinho, tá gostoso. Tá bem equilibrado, tá bem gostoso. Tá bem equilibrado. Muito obrigado. Valeu, cara. De verdade. Obrigado. Então, pessoal, a gente tá distribuindo degustação da nossa pizza lá do restaurante Vale do Escarajá. Se precisar de fazer pedido, é só acessar o QR Code. E eu queria que vocês comessem agora e falasse pra gente se tá ruim ou se tá bom. Na hora. Pessoal, vamos degustar. Tudo é... Tudo é ao vivo, hein? Não tem nada montagem aqui, viu? As coisas estão acontecendo, é ao vivo. O que vocês acharam da massa? O que vocês acharam do recheio? Muito queijo, pouco queijo. Essa é de camarão. Essa aqui é de... Fala aí, chefe. De que que é essa aqui que ainda eu não sei? Essa aqui é de tomate seco. E essa aqui é de calabresa. Tá uma delícia, maravilhosa. De verdade. De verdade. Eu achei a... Muito macia. O queijo tá delicioso. E o camarão também. Certo? Com certeza. Tá muito bom. O queijo tá bem... Eu tô me sentindo no programa da Ana Maria Braga. Ha, ha, uuuh! Vambora pra mais uma degustação, pessoal. Vem, acompanha. Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, e aí? Eu vou pegar opiniões dos homens. Eu não sei se o pessoal tá saindo. Vem, vem, vem. Mas eu quero pegar a opinião de vocês. Degusta nossa pizza. Experimenta. Mas eu quero que você fale agora. Seja sincero, tá? Esse aqui... Esse aqui é nosso QR Code pra você fazer pedido, tá? Esse aqui, viu, pessoal? Vem, vem, vem. Muito bom, viu, gente? Vale a pena experimentar. Assim, sensacional. Nunca vi uma pizza tão gostosa na minha vida. Nós temos pra delivery todos os dias, de segunda a segunda, hein? Eu vi que a senhora recebeu dois pedaços de pizza. E a senhora não degustou? Vou degustar, daqui a pouco. Então degusta agora um deles, só pra gente. Eu tô esperando aniversariante, pra eu comer com ela. Então, eu vou dar outro pra senhora. Aí, esse é nosso QR Code lá, pra senhora pedir, se a senhora gostar. Vou abrir pra senhora aqui. E gostaria, essa aqui é de peperoni com... Essa aqui é de estrogonofe de frango. Estrogonofe de frango com peperoni. A senhora pode comer e falar pra mim qual sabor que a senhora tem, que a senhora gosta? Vou deixar pra mim aniversariante de hoje. Meus parabéns. Eu não sabia que era seu aniversário. Muitos e muitos anos de vida. E eu gostaria de saber o seu paladar da nossa pizza, que tem rodízio todos os dias, no restaurante Vale dos Carajás. O que a senhora vai achar do sabor? Uma delícia. Sério? Sério. Sem mentira. Sem mentira. Eu tô fazendo... Meu aniversário hoje, eu não vou mentir, mas é uma delícia. Sério, muito obrigado. De nada. O nosso rodízio tá aberto todos os dias. Pode ir lá e comemorar o seu próximo aniversário, lá no nosso restaurante Vale dos Carajás. Todo dia tem rodízio e almoço, tá bom? Oi, pessoal. Vambora acompanhar mais uma jovem aqui. Qual o seu nome? Ashley. Edna, eu queria que você abrisse e saboreasse e falasse dessa pizza, o que você vai achar desse sabor. Ok. Estruganófio com frango. Estruganófio com frango. Espera aí. Depois você fala, viu? Não fala antes e você sentiu o sabor. Se tiver ruim, você conta também. Olha, tá ótimo. Perfeito o ponto da massa. Mas a minha preferência é bem sequinha. Não. Lá nós temos elas melhor. Lá nós temos elas melhor. Por ter trazido aqui, talvez saia um pouquinho do ponto. Mas lá você vai comer do jeito que você gosta. Sempre nossas massas são finas. Não é massa grossa, sempre é massa fina. Realmente, tá uma delícia. Gostei porque é massa fina. Mas é como eu disse, a minha preferência é bem sequinha. Pode deixar. Vai lá comer o nosso rojinho que você vai adorar. Tá, tá ok. Muito obrigada. Obrigada.